Olá amigos, tudo bem? Eu estou com essa sandália, esse tamanquinho aqui, e a minha cliente disse que esse salto está incomodando ela. Ele está muito fino e quando ela anda, dá uma insegurança, esse salto balança, fica meio que desequilibrando. E ela disse que não está se sentindo bem com esse salto. Talvez também ela disse que de um tempo para cá ela não está gostando mais de salto, por causa da idade, alguma coisa assim. E esse salto está deixando ela muito insegura na hora de andar. Então ela quer, na verdade, trocar esse salto fino por um mais grosso, mais largo, que tenha mais estabilidade, mais apoio. E eu disse a ela que dava para fazer. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei um salto de madeira, assim ó, em madeira, ó, revestir ele com esse material verniz aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Peguei esse material verniz que é parecido com o do sapato, olha aí, bem parecido, ó, e revestir esse salto aqui, ó, revestir ele, tá? E deixei ele assim, ó, assim, tá vendo aqui, ó, fiz o revestimento, tá vendo, olha aí, e vou colocar ele aqui, vou tirar esse salto fino e vou colocar aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que eu já fiz no outro pé. No outro pé eu já tirei o salto fino, que é esse, olha aí, já tirei esse salto fininho aqui, ó, que é o mesmo do outro pé. E coloquei o salto grosso já, o salto de madeira. Agora veja aqui como é que ficou o resultado, olha aí. Aqui está o salto já trocado, vocês percebem uma certa diferença aí, ó, tá? Aí já está trocado, um salto mais largo. O forro do salto ficou bem parecido, olha aí. Se você ver, não dá nem para perceber que foi trocado esse revestimento, na verdade o salto foi mudado. Ficou bem legal essa cor aí, esse verniz. E aí está a diferença. O apoio, na verdade, o apoio à segurança está nisso aqui, ó. Olha essa borrachinha fininha, ó, bem fininha, né, essa base de baixo. Então isso dá um certo desconforto, realmente. Uma estabilidade, não fica bem apoiado. Qualquer problema que tiver na alma de ferro, na estrutura do sapato, quando você pisar, esse salto vai dar meio que uma balançadinha. Isso dá uma certa insegurança quando a cliente vai andar. Mas, olha a diferença dessa grossurinha fininha para isso aqui, ó, bem mais largo. Olha aí, olha a largura disso aqui, ó, tá? Ficou bem mais largo. O apoio ficou bem melhor. Então agora ela tem essa largura toda aqui para pisar. E pode ter certeza, ela não vai ter problema nenhum de desconforto ou insegurança na hora de andar. Então isso aí é a troca do salto, tá? É uma troca do salto para um salto mais grosso. Foi o serviço que a gente fez. Troca do salto. Substituir por um salto mais grosso com a base mais larga, tá? Lembrando que isso aqui a gente chama de base aqui. Essas duas partes. Geralmente a gente vê isso aqui, ó. Base, geralmente ele tem uma numeração aqui. Base 3, base 4. Para a gente saber a largura aqui em cima. E também essa largura daqui de baixo. Isso modifica muito, tá bom? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse tipo de serviço para que vocês entendam que tem jeito, tem como fazer esse serviço. E não se esqueçam, se vocês precisarem do nosso serviço, estamos aqui, tá bom? Sapataria Sajipana, Arte em Reforma. O contato aí para serviços é 71, que é Salvador, 987053312, tá bom? Aqui eu vou finalizar mais esse outro pé. Que na verdade eu já revesti aqui, ó. Tô terminando de revestir. Para colocar ali. Lembrando que esse salto aqui eu já até removi, ó. Ele está só com... Eu deixei só preso aqui, ó. Já removi o salto, ó. Tem que tirar o prego, tá? E aí eu vou adaptar esse salto grosso. Valeu? Um abraço a todos. Estamos juntos. Tchau.